Item 8, processo 48.500, 65.2, 2014, 43. Estabelecimento da tarifa de uso do sistema de transmissão aplicável ao TEP-LAR, no ciclo 2013-2014, referente ao contrato de uso do sistema de transmissão nº 6 de 2014. Diretor relator, doutor José de Rosa. Em 30 de abril de 2013, por meio da resolução autorizativa 4.074, o ato anel autorizou a ONFA, geradora e distribuidora limitada, a explorar, sob o regime de produção independente de energia elétrica, a usina Terminato Pilar. Em 27 de junho de 2013, mediante resolução 559, foi estabelecido um novo procedimento de cálculo de TUSTE. A resolução homologatória 1555, de 27 de junho, estabeleceu a TUSTE com vigência a partir de 1º de julho a 30 de junho de 2014. Em 18 de fevereiro de 2014, por meio do despacho 366, a diretoria da ANEL autorizou a ONFA a celebrar com o INES o contrato de uso do sistema de transmissão e encarar o temporário para acesso à rede básica da UTE-Pilar na subestação Jaguarari, em 230 KV. Em 1º de fevereiro de 2014, foi celebrado o custo temporário nº 6 de 2014 entre a ONFA e o INES, com a contratação da UTE-Pilar do ponto de conexão Jaguarari 230, conforme apresentado na tabela a seguir. Então, aqui está o custo temporário, como é que se deu. Em 17 de março de 2014, a ANES solicitou a TUSTE da UTE-Pilar no ponto de conexão da subestação Jaguarari para o ciclo 1314, uma vez que não consta da resolução 1555 de 13. Em 26 de março de 2014, por meio de nota técnica, em 99 de 2014, a SRT fez a instrução do processo propondo a TUSTE para a UTE-Pilar. É o relatório. Procurador, Iro. Trata-se de processo para fixação da TUSTE aplicável à UTE-Pilar no ciclo 2013-2014, que tem como fundamento normativo o artigo 17 da Lei nº 9.074, combinado com a Resolução Normativa nº 559, de 2013. A Procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Considerando as regras de estabelecimento das TUSTE para a central de geração disposta à Resolução Normativa nº 559, de 2013, verifica-se que a UTE-Pilar encontra-se na situação estabelecida no inciso 1º do artigo 6º, em que possuía, outorga, mas não tinha TUSTE estabelecida até a publicação da referida resolução. Dessa forma, conforme salientou a SIRT, a TUSTE será estabelecida com base no disposto do artigo 3º e reajustada a cada ciclo tarifário, como observando no artigo 9º da referida resolução. Para a modelagem da UTE-Pilar, no ponto de conexão da SIR Jaguarari 230, no ciclo 2013-2014 até 2021-2022, utilizou-se a base de dados aprovada pela REM 1555. A média das TUSTE calculada pela SIRT nos referidos ciclos e que será o valor aplicável até a Pilar para o ciclo 2013-2014 é de R$ 4,114 por kWh mês, a preso de junho de 2013. Ressalta-se, por fim, que esse valor terá vigência por 10 ciclos tarifários a partir do ciclo 2013-2014 e será reajustado a cada ciclo tarifário pelo índice de atualização da transmissão, o IAT. do exposto e com base de documentos constantes do processo, voto pela emissão de resolução homologatória com o objetivo de estabelecer a TUSTE que deverá ser aplicada à usina terminal de Pilar no valor de R$ 4,114 por kWh mês a preso de junho de 2013, com vigência no período de 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014, e por estabelecer que a TUSTE será válida por 10 ciclos tarifários e atualizado monetariamente a cada ciclo por meio do índice de atualização da transmissão, em conformidade com o disposto na resolução normativa 559 de 13. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. A diretoria decidiu estabelecer a tarifa de uso do sistema de transmissão TUSTE que deverá ser aplicada à usina terminal de Pilar no valor de R$ 4,114 por kWh mês a preso de junho de 2013, com vigência no período de 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014, e por estabelecer que a TUSTE será válida por 10 ciclos tarifários e atualizada monetariamente cada ciclo por meio do índice de atualização da transmissão IAT, em conformidade com o disposto da resolução normativa nº 559 de 27 de junho de 2013. Próximo item. Próximo item.